Salve rapaziada e hoje eu vou mostrar para vocês algumas atualizações dentro do jogo Match War Saga. Eu vi recentemente um amigo comentando como é que ganha, estou jogando dois, três dias e não ganhei nada ainda. Então vou trazer um vídeo atualizado porque o jogo está recém lançado e está chegando sempre atualizações e chegou uma atualização recente muito interessante no qual ficou muito, mas muito mais fácil da gente ganhar dinheiro jogando o game. Vamos lá para o vídeo. Bom, eu vou dar uma olhadinha sempre para baixo porque eu estou gravando do meu celular, eu jogo o jogo no meu celular, como vocês podem ver aqui está a minha conta, tem ali algumas moedinhas de ouro, vou pegar todas essas moedas aqui também alguns recursos que eu já tenho aqui também, mas o armazém está sempre cheio, estou juntando para outras coisas. Então bora lá para a primeira novidade e acredito que a melhor coisa que aconteceu no projeto até agora, que é o modo de ganho. Como é que vai funcionar agora? Clicando aqui na moedinha dourada lá em cima, dá um cliquezinho naquele mais e você pode estar comprando aqui na loja caso você queira, mas não é intuito, é vir aqui em pagamentos no canto superior direito, lá em cima na direita, clique em pagamentos e aqui a gente já vê toda a questão do pagamento. Está vendo que agora só 110 moedas? Antigamente você precisava juntar R$ 100 para poder estar sacando e agora é só R$ 10, não precisa mais juntar R$ 100 para sacar. Agora com R$ 10 você já consegue estar sacando. É o que vale aqui, está vendo que 11 Gold é o que vale a R$ 1, então 110 Gold aqui vai estar valendo no total de R$ 10 e assim sucessivamente você pode estar colocando lá. Para sacar basta você vincular a sua chave Pix aqui, coloca uma chave Pix válida perto desse botão aqui de ligar, está vendo? Você vai clicar lá, configurar uma chave Pix legalzinha, colocar e depois você pede o saque. É bem simplesinho, tem outros vídeos no canal também mostrando como é que é, mostrando onde eu sacando e tudo mais, beleza? Nesse aqui não vou estar sacando porque eu vou estar juntando mais para pegar um valorzinho melhor aqui. Deixa eu voltar aqui então, a principal informação para você está na tela, que é exatamente essa de ficou muito mais fácil da gente estar jogando e ganhando e como é que ganha. Primeiro modo que eu diria aqui de ganhar gratuitamente é esses envelopes vermelhos. vocês estão vendo ele aqui no canto superior direito? Vou até clicar nele, quando você juntar aqui um acúmulo no total de 10, você vai estar podendo sacar. Eu tenho 4.52, depois é só clicar em retirada e ele já vai como moedinha lá para sua conta lá para cima. Então isso é bem fácil. E como é que você ganha também esses envelopes? Clicando aqui, por exemplo, tem um bichinho aqui já que eu posso enfrentar ele e batalhar com ele, vou estar selecionando esse time aqui mesmo, que eu jogo com ele, espera carregar e aqui mesmo na batalha pode estar vindo esses envelopes no meio da partida. Como é uma partida, eu estou em nível alto, é uma partida um pouco mais frenética, vocês reparem aí se for vir, a intenção é sempre você tentar juntar bastante, como é que eu vou dizer, bastante combinação. Com muita combinação é mais chance, mais probabilidade de estar vindo esse envelope. Já que ele está vindo com muita tropa aqui, jogar, falar, pensar no que vai fazer, não vou mentir para vocês, é bem complicado. Soltei um dragãozinho ali para tentar me defender, eu acho que agora já consigo uma boa bomba com o envelope vindo aqui atrás, deixa eu jogar aqui o vermelho para cá, só preciso fazer essa combinação. É, agora não tem jeito galera, vou começar a jogar carta, senão já vou de base aqui mesmo. Joguei todo mundo para o alto, não tem muito o que eu fazer aqui, infelizmente. Jogar e falar vai ficar muito complicado, ainda mais em níveis altos. Vou tentar pegar um monstro mais fraco, para tentar mostrar para vocês como é que vai funcionar. Já que apareceu a mensagem também, né, para você depositar saldos dentro da plataforma, você pode estar vindo aqui, o valor mínimo é de 12 e tem essa primeira recarga que você pode estar fazendo aqui e você vai pagar, no caso 12 reais por esses benefícios que estão na tela. Caso você queira, isso não é dica de investimento, nem aconselhamento financeiro, só estou mostrando no mês porque apareceu ali. Bora pegar um bichinho mais fraco aqui, pronto, isso aqui, vou lutar com ele e agora sim, eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Nessa parte aqui, agora eu vou estar tentando combinar o máximo possível para tentar pegar o máximo de envelope possível também. Essa combinação que está sugerindo de 4 azul não foi uma combinação ruim, vou tentar combinar aqui em cima os roxos e agora eu fico só aguardando para poder eliminar um pouco essas tropas que estão vindo. Vou soltar o dragão como ele tem um dano bom em área, vou soltar outra tropa lá no cantinho só para chamar atenção, enquanto isso meu dragão vai limpando tudo e também vai ajudando ali com o meu personagem que defende a torre. Pronto, consegui estar tendo uma boa base ali para estar limpando, consigo até estar fazendo um contra-ataque, mas vou focar aqui só em tentar mostrar o envelope para vocês mesmo que vem no decorrer da partida. Enquanto isso o dragão se vira lá em cima, beleza? Beleza, vou gastar um pouquinho de tropa porque ia sobrar recurso. Já estou com bastante tropa lá em cima, vou jogar tropa aqui atrás para não terminar a partida e eu não consegui mostrar para vocês de alguma maneira. Vou combinar os roxos aqui agora, já estou avançando bastante, ainda não vi nenhum envelope. Jogar um golem ali para ter um controle de campo melhor e não dar tanto dano para não terminar a partida. Vamos tentar torcer para vir e por enquanto nada, ainda não veio nenhum, galera. Estou jogando as tropas bem recuada, bem afastada para tentar pegar o máximo aqui dessa partida no todo, né galera? Para tentar mostrar para vocês, mas mesmo assim está ficando complicado. Minhas tropas estão subindo, 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 avançando e ainda não consegui. Não é toda hora que vai vir, claro né? Vai depender da sua combinação, vai depender um pouco da sua sorte, mas quando vem, simplesmente você só precisa combinar aqui e estourar e ele já mostra ali. Infelizmente eu subi com muita tropa, acho que agora não tem nem o que fazer lá. Vai acabar a partida por ali mesmo, não vai ter muita defesa, acredito eu, para o cara lá de cima. E se eu peguei algum envelope aqui ou não, eu nem vi. Se você viu, deixa aí no comentário, beleza? Estou tentando só combinar aqui mal, estou jogando as cartinhas, vocês podem ver, não estou jogando para ganhar. Estou tentando jogar só para, de fato, mostrar para vocês o lance do envelope. Enfim, acabou aqui, não consegui mostrar para vocês, mas vem ali naquele envelopezinho que você pode estar tentando pegar ele. De vez em quando aparece essa parada para mim, mas acredito que é para todo mundo, eu aguardo, clico na tela e já volta no normal, viu? Nem precisei clicar na tela que já voltou. Outro modo que você tem também é de convidar pessoas. Tem esses modos, isso aqui é onde você indica uma pessoa e você pode receber também essa moedinha. Temos também o modo do torneio, no qual você vai, de fato, disputar ali por uma quantidade X de moeda. Então, essa parte não é nem que você ganha de graça. Caso você já tenha alguma moedinha, você pode jogar valendo as suas moedas também. Outros modos para quem já avançou um pouco mais, quanto mais você avança no game, mais você vai perceber que você vai tendo a chance de ganhar novas moedinhas. Por exemplo, eu tenho aqui a torre do infinito, eu chamo ela assim, né? Depois a gente pode vir aqui na Babel. Clicando nela, você tem a chance de ganhar alguns envelopezinhos e esse envelope vir para a sua conta. Está vendo lá em cima? Em alvo da torre e tudo mais, você pode resgatar algumas coisas e também aqui a gente tem a chance de ganhar alguns envelopes. Basta a gente estar enfrentando os monstrinhos aqui. Vou até lutar uma vez para vocês verem. E aqui é bem frenético também o modo de jogo, então tem que estar bem ligado, não dá nem para conversar muito nessa parte aqui, galera. De verdade, essa parte, se você não prestar atenção, você acaba se lascando. Joguei aqui na esquerda, porque já tinha um dragãozinho dele vindo também. O dragão é meio chato. Depois, para você limpar ele, fica meio difícil. Vou combinando aqui embaixo, sem prestar muita atenção ainda lá em cima, mas já me preocupando. Joga essa tropa aqui, que ela dá um bom dano em área. Esse machadinho, quando ele vai, ele volta e volta arrebentando tudo que ele vê pela frente. Vou jogar essa outra também, que dá bastante dano em área, para tentar ter um bom controle de campo lá em cima. Minhas tropas estão avançando. Já vou tentar limpar um pouco mais o campo aqui embaixo. Enquanto isso, eu jogo um golemzinho para destruir aquela torrezinha ali. Vou jogar uma tropa de auxílio. O golem praticamente nunca pode ir sozinho, né? Não é bom que ele vá sozinho. Eu já estou bem encaminhado aqui para a vitória, mas vamos prestar atenção na batalha. Não dá para comemorar antes da hora, não. Pronto, agora eu subi com muita tropa mesmo lá em cima. Minha tartaruguinha está indo atrás e o rinocerante também. Ele bate muito, ele bate realmente doído. Quando ele pega uma tropinha ali, ele amassa. Agora é só esperar ali. Com isso, eu vou avançando, vou avançando. Tem a possibilidade de estar ganhando mais envelopes ali também. E claro, se eu quiser arriscar e ir um pouco mais além, eu posso estar indo direto para o PVP ali, no qual vai me dar um bom valor em moedinhas para estar ganhando, beleza? Já destruí a torre, nem precisou levar muito tempo. E está vendo aqui no cantinho da direita o envelopezinho? Posso estar clicando nele aqui, mas complete o meta recebido para o envelope vermelho. Então, vou ter que continuar jogando ali e depois eu consigo resgatar. Não vou conseguir resgatar ele agora. Para quem já jogou um bocado, também vai estar abrindo novas cidades. Posso estar vindo aqui no mapa do mundo e indo para novas cidades, ter novos desafios, está vendo aqui? Mas não vou, vou voltar para a principal aqui agora. Porque basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem vários modos de ganho dentro do jogo. Ficou um pouco mais fácil da gente estar ganhando agora jogando gratuitamente, porque abaixou o valor para estar sacando e com esse valor mais baixo a gente vai conseguir fazer mais saques, beleza? E para quem já é mais valente no jogo, já sabe jogar, pode estar vindo aqui ao lado no guerra, nesse botão de guerra e jogar aqui valendo, maravilha? Você pode vir aqui em escala, apostar no 1v1 aqui, no que você quiser. E aqui tem os valores, está vendo? Você pode convidar um amigo e aqui você vai disputar com ele. Quem ganhar, vai ganhar um total de 19. Fica um ali meio que para o projeto, maravilha? É como se fosse um pagamento para o projeto que a gente daria aqui. Aqui tem um total que custa para entrar 100 e quem vencer, vence aqui ganhando 190 nesse de baixo. E assim vai aumentando os valores. Você pode também estar multiplicando rapidamente os seus ganhos aqui dentro com moeda. Mas isso aqui você vai precisar de moeda. E claro, você pode ganhar ou você pode perder. A chance ali é de metade e metade para cada um. Então isso aí vai de cada um, meu parceiro. Eu particularmente jogo bastante naquele modo ali, mas não quero arriscar por agora. Bom família, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido da novidade que chegou no Match War Saga. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu com todo prazer vou responder vocês. Espero que o amigo que tenha perguntado aí também tenha tirado as suas dúvidas. Fiz esse vídeo para responder ele. E claro, às vezes a dúvida de um é a dúvida da maioria. Vou ficando por aqui agradecendo a sua presença. Fique com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.